Música Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, meus amores, ao nosso programa Panorama Desta Segundona De volta à nossa casinha, porque sexta-feira não foi o meu parceiro que foi dar um rolé Foi a mamãe aqui, que foi dar uma voltinha por aí Deixei meu parceiro aqui no estúdio, mas já estou de volta, parceiro, boa noite Boa noite, estava aqui, mas também nem estava sozinho, estava na companhia do Rogerinho do Cavaco Estava muito bem acompanhado, aliás, né? Porque Rogerinho é gente boa, canta muito, tinha o nosso telespectador É verdade, inclusive daqui a pouco vai passar a matéria com o que você estava fazendo lá em Buenos Aires No programa de hoje ainda, viu? Boa noite, sejam todos bem-vindos, uma ótima semana pra gente Que seja uma semana incrível, sete horas e dois minutos Estamos ao vivasso nela, a temida semana de cinco dias úteis, novamente Ela voltou, a mais temida de todas Ai meu Deus, depois de um carnaval intenso, né? Que muita gente, ó, uuuh, enforcou aí a semana inteira Estamos aqui, nós não enforcamos, pelo contrário, trabalhamos a semana toda Essa não é a semana temível pra gente, de cinco dias Não, é Porque já passou faz tempo essa semana E a gente já está vivendo a semana de cinco dias Eternamente Eternamente estamos Há seis anos de quadro de panorama Porque antes a gente vivia a semana de seis dias úteis Ai, como é bom uma semana de cinco dias Inclusive, nossa, acontece umas coisas no panorama O que que acontece? Gente, olha o que acabou de acontecer A gente vai abrir agora com o destaque da internet Bota a tela aí, Ângelo Que tem um balãozinho ali, escrito quatro dias Vocês estão vendo ali no cantinho direito em cima Por quê? Porque tem um programa global aí, a nível mundial, né? Que incentiva as empresas a trabalharem quatro dias por semana Olha que coincidência de assunto que a gente já abre Eu acho que a gente podia, inclusive, ser uma pessoa, uma empresa Que também adere e recomenda A gente tinha que aderir, não tinha? E aí, aqui no Brasil, vinte e duas empresas aderiram a esse programa Por que que está aí hoje nesses destaques? Porque essas empresas tiveram três meses para se adequar Eu ouvi falar sobre isso Porque não é uma coisa muito fácil Todo funcionamento de uma empresa vai ser mudado, né? E aí elas começaram a botar em prática agora Então, agora já entraram em prática É, na verdade, é mais para quem faz trabalhos de parte administrativo, financeiro, né? É mais para essa parte, assim, da empresa A parte técnica não tem como, né? Como é que você vai operar de casa? Porque aí o pessoal trabalha, né? Um tempinho a mais para poder ter aquela folga ali É, na verdade, tem várias formas de acontecer Por exemplo, poderia diminuir a carga horária Ou diminuir realmente um dia na semana Muitas empresas estão trabalhando de segunda a quinta Dessas que entraram Outras, por exemplo, não tem como A gente vai ter que abrir na sexta Aí vem, por exemplo, menos funcionários vêm na sexta Mas aí esses que vieram folgam na segunda Então, assim, é um programa de incentivo Porque dizem eles que é melhor Já pensou, por exemplo Vamos supor, assim, na sexta-feira Eu faço o programa lá da minha casa Na segunda, você faz lá da sua casa Ai, que delícia, meu Deus E a gente trabalha quatro dias É, pronto Não seria bom? Eu acho Será que o chefe vai gostar? Será? Ou seja, que vai logo dar uma advertência pra nós A gente parar de falar disso, né? Ó, mas se existe essa organização toda pra isso acontecer A gente, é legal deixar claro que foi feito estudo Que os funcionários rendem mais Eles param de faltar mais no trabalho Então tem o incentivo Não é só porque o funcionário quer ficar em casa à toa, né? Ah, não é porque o patrão é bonzinho Porque ele viu que o funcionário rende mais Entendeu? É isso Então é isso Por isso que tá esses quatro dias Porque essas empresas já aderiram Já estão botando em prática Você acha que trabalhar só quatro dias na semana? Ia ser bom, né? Ou não? Manda aqui no nosso WhatsApp Responde aí O que você acha? Já pensou você trabalhando só quatro dias Fogando sexta, sábado e domingo? Nossa Ai, meu Deus Responde aí O que você acha? É isso Manda o nosso número Tá aí na tela no nosso WhatsApp, viu? Quando é isso Deixa eu ver se dá pra comentar mais algum balãozinho Cadê? Hoje o programa tá cheio E não vai dar tempo de falar todos Tem ali o nome da Vanessa Lopes também, gente Que foi aquela participante que desistiu do Big Brother Tá repercutindo muito Na entrevista que ela deu ontem pro Fantástico Ela ficou assim Depois que ela saiu do Big Brother Totalmente sumida das redes sociais E aí ontem ela falou que realmente Os especialistas disseram Que ela teve um surto psicótico dentro da casa E agora tá tentando botar a saúde mental dela em dia Ela disse até que criava situações na cabeça dela Que ela realmente achava que era tudo verdade Umas dez e meio malucas Que ela acreditava mesmo naquilo tudo que ela tava colocando na cabeça dela Então tá cuidando da saúde mental a Vanessa Lopes Tem que cuidar mesmo, todos nós Olha lá, deixa eu ver só mais um Ah, vou comentar só pra encerrar o destaque de hoje Tá ali o nome do Nicolas Prats também Porque eu comentei aqui algum tempo atrás Que tinha um boato que ele tava namorando com a Sabrina Sato Hoje eles confirmaram, Júlio Eles estão namorando mesmo os dois Eu até falei aqui, falei Poxa, mas não pode ter amigo mais Que todo mundo fala que tá namorando E aí o que que deu? Tão namorando mesmo Tão namorando, né? Lembrando que repercutiu todo mundo falando que a Sabrina é bem mais experiente de idade do que ele Mas não tem idade pro amor Os dois estão se dando bem Então, Nicolas Prats e Sabrina Sato Por que que fechou em mim? Não entendi Por que que fechou em mim? Por que que fechou em mim quando falou assim que ela é mais experiente do que ele? Eu não entendi não, diretor Tá meio suspeito esse negócio aqui Isso aí é um etarismo que você tá cometendo contra mim Eu tô percebendo isso Será que foi de propositão? Eu acho que foi, de propositão Estava observando a sua expressão Aham, entendi É porque eu acho que não tem nada a ver, cara Porque para o amor não existe idade Não existe sexo Não existe nada O que manda é o amor Tá ligado? Isso aí Tá certíssimo Muito bem Felicidades ao novo casal, então Ai, meu Deus do céu Esse programa Eu vou te contar uma coisa, né? Meu diretor vive Querendo ali Eu não vou, tá? Eu não vou Vamos lá direto agora Falar notícia séria, meu parceiro Vamos Saber as notícias da nossa cidade Da nossa região Porque essa galera do jornalismo não para nunca Fica sempre ligada em tudo que acontece E já adianta pra gente aqui Quais os destaques do jornal Guarapari É o nosso quadro Notícias do Dia Ei, José, ei, Emerson Boa noite Boa semana pra vocês Daqui a pouco no jornal Guarapari A gente traz o caso de um homicídio Que aconteceu hoje em Anchieta Segundo informações da polícia O caso pode ter relação com o tráfico de drogas E tem uma curiosidade nesse assunto Porque recentemente nós mostramos aqui no jornal Guarapari Que Anchieta Há mais de um ano Não registrava casos de homicídio E infelizmente aconteceu este caso hoje E acaba voltando pra estatística de mortes aqui no estado Daqui a pouco a gente traz mais detalhes E também vamos mostrar Olha só, uma confusão Teve um furto de um carro Aqui em Guarapari Na madrugada desta segunda-feira O condutor que fez esse furto Saiu fugindo Foi, a polícia foi atrás Fazendo um cerco Ele conseguiu fugir Depois ele bateu no muro E ainda pulou o muro Do quartel do corpo de bombeiros Uma confusão só E a gente traz todos os detalhes daqui a pouquinho Claro, com outras notícias Eu aguardo você Logo depois do panorama Aqui no jornal Guarapari Tá certo então, Elô Eu não falei que eles ficam ligados em tudo o que acontece Não só na nossa cidade, mas na nossa região Trazendo informação de Anchieta aí pra vocês também Então daqui a pouquinho coladinho aqui com o nosso panorama E olha só, meu parceiro Eu perguntei aqui Eu falei assim E aí, o que vocês acham de trabalhar só de segunda-quinta De folgar na sexta-feira Que foi o nosso tema ali do destaque da internet E aí tem uma senhorita Entendeu? Que só colocou assim para mim Olha, quer humilhação? Quer ser humilhado? Ah, tô pronto Então fica pronto pra ser humilhado Oi, Josiane Emerson Boa noite Uma abençoada semana pra todos nós Amém Começou bem Aqui é a Sirlene de Vila Velha Sou uma dessas que trabalha Três vezes por semana Gente Quais esses dias que ela trabalha? Três vezes por semana E aí ela perguntou Josiane, por que você está de verde, sua linda? Porque eu quero combinar com o nosso cenário aqui, ó Uma planta ao lado da outra Viu? Planta faz isso Planta faz isso Planta apresenta o panorama Planta trabalha cinco dias da semana Enquanto a telespectadora trabalha três E isso, Sirlene, você acha que é bonito isso, né? É, Sirlene Depois fala o que você faz da vida, Sirlene Que a gente vai procurar também esse emprego Ó, mas tem outro aqui que falou o seguinte Boa noite, Emerson e Josi Tudo na vida tem uma cobrança Trabalhar quatro dias pode ser bom Mas será que o rendimento e o salário seria também? Olha o questionamento É No meu caso, eu prefiro trabalhar embarcado mesmo Trabalho quinze e folgo quinze E é ótimo Reginaldo do Itapebuçu Reginaldo, querida Essa vida de embarcado também não é fácil não, né? Porque tem gente que pensa assim Pô, mas folga é quinze dias direto Olha que beleza Dá pra viajar direto Não, gente, mas imagina ficar quinze dias preso Dentro de um navio, de uma plataforma Longe da família Longe da família, perder Natal muitas vezes Perdendo um novo aniversário de filho Não é fácil não Tem que tirar o chapéu pra vocês, tá? Eu tenho amigos que trabalham embarcado E ele fez um questionamento legal Eu não comentei sobre salário Esse é um, como eu falei, um programa, né? De incentivo pras empresas fazerem isso E o embasamento do programa é que não é pra diminuir o salário Então diminui o dia da semana Mas todo mundo continua ganhando a mesma coisa É, porque vai cumprir a carga horária de outra forma Sim Muito bem Pode dar sua opinião também O que você acha dessa nova forma aí De trabalhar só de segunda a quinta? É, quem não quer, né? Mas, ó, vamos viver a vida e seguir Porque amanhã, terça-feira, é dia útil E amanhã, inclusive, continua esse clima instável de Guarapari Hoje tinha um sol tão bonito de manhã Deu um temporal, menino de tarde Do nada fechou, choveu Deu temporal aqui? Deu, também Porque lá em Meiaípe deu temporal E às vezes não acontece, né? É, Meiaípe é quase outra cidade, né? Mas aqui choveu E pra amanhã também tem mais previsão de chuva, viu, gente? Amanhã o dia vai ficar bem parecido com hoje Sol de manhã Aí vai fechando um pouquinho Fica nublado E tem pancada de chuva à tarde e à noite 21, a mínima 35, a máxima 7 e 12 E a gente volta já, já Muito bem Já estamos de volta com o nosso programa Panorama E você já viu aquela figurinha que colocam assim no WhatsApp? Deus leu o que você apagou? Eu sei, já Eu tenho Enoilda, eu li o que você apagou Ela mandou e apagou, mas eu já tinha lido E ela colocou o seguinte A pergunta que não quer calar Qual é o trabalho dessa moça Que colocou que só trabalha três vezes na semana? Atenção, Sirlene de Vila Velha Responda a pergunta da Enoilda Qual é o seu trabalho, meu amor? De três vezes na semana? Diga-me tudo Não me esconda nada Eu também quero saber, Sirlene Eu perguntei primeiro também Estou esperando a resposta dela Responde aí, tá? Enoilda, não adianta apagar Enoilda Apagou de besta, Enoilda Ah, meu Deus Boa noite, Josie Emerson A gente é de Anchieta Quem é, meu Deus Que é de Anchieta Não botou o nome Jurandir Beijo pra você, querido Obrigada pela participação Pelo carinho junto com a gente aqui Tem mais uma, meu parceiro aqui Cadê? Olá, boa noite Não mandou o nome também Márson Um beijo pra você, querido Obrigada pela participação com a gente E aí, Enoilda Escreveu novamente e disse Cacá, rindo muito aqui Vocês são demais Somos mesmo A gente tá aqui, ó Ligado em tudo que vocês fazem, ó Agora você riu, Enoilda Porque você foi pego no pulo, né, meu amor? Então agora você ri, né? Eu sou dessas Deus leu o que você pagou E eu também li Não só li como repassei Ai, meu Deus Vamos de dica pra esse povo Que tá aqui assistindo o nosso programa? Vamos Vamos de dica mais de top Dica super top Com super ofertas Pra esta semana Ali no bairro Kubitschek Tem cada uma melhor que a outra, meu parceiro Exatamente Já vou pedir pra botar o cartaz na tela, gente Tem várias ofertas Inclusive nesse cartaz que vai aparecer aí E aí eu vou citar umas pra vocês Pra vocês verem que tem preço bom mesmo Por exemplo O preço da pera R$ 8,99 Gente, esse preço da pera tá maravilhoso Porque pera é super caro Ó, tem o preço do alho também R$ 15,99 Tá aí na tela Vou falar do leitininho também R$ 13,99 Vou pra parte das carnes Que tão ali do lado direito Músculo bovino tá R$ 19,99 O carré suíno tá R$ 13,98 E a coxa sobre coxa R$ 6,99 Aí pra encerrar essas ofertas ali Vocês podem também passar o olho nas outras Mas pra encerrar vou falar da cerveja Que a Brama tá R$ 3,99 Volta lá um pouquinho Isso, R$ 3,79 E a Petra tá R$ 2,99 Agora sim, pode ir pra outra tela, Jô? Tem ofertas válidas só pra amanhã Olha essa dos ovos, gente Ó, vale ressaltar que é um pente com 20 Isso, 20 unidades R$ 9,99 Ainda assim tá super barato, tá? Porque tão vendendo a dúzia aí quase nesse preço aí Isso, e o quilo do tomate R$ 4,99 Super valendo a pena também Tem que ir lá no supermercado super top No bairro Kubitschek Pra economizar de verdade Faça suas compras E tenho certeza que depois você vai falar assim Josi, realmente vale a pena, tá? Porque vale mesmo E o que vale a pena também é conferir O meu passeio de sexta-feira Porque fui para Buenos Aires Fui para Buenos Aires E fui acompanhar de perto duas festas em uma Um ano do restaurante Colher de Pau Da Margarida, maravilhosa E ainda, gente Aniversário de casamento Bodas de coral Eu nem sabia que era esse nome 35 anos de casados De Margarida e Marcelo Que festa linda Super intimista Só pra convidados E ai, que honra ter sido convidada, parceiro Muito bacana A gente já teve uma amostra grátis na sexta Foi A gente vai ver tudo completinho, né? Vamos lá? Bora lá acompanhar então Nossa super festa lá no restaurante Colher de Pau Em Buenos Aires Muito bem, meus amores Olha só, mamãe passeou Nesse final de semana, tá? Vim até Buenos Aires No restaurante Colher de Pau Pra acompanhar Comemoração dupla, gente Um ano de aniversário do Colher de Pau Um ano de aniversário do Colher de Pau Sucesso absoluto Esse restaurante delicioso Que vocês de casa já conhecem Porque é nosso parceiro aqui na TV Guarapari E mais do que isso Bodas de coral Você já ouviu falar em bodas de coral? Sabe o que é? Pois é, gente Eu vou contar pra vocês Bodas de coral 35 anos de matrimônio De Margarida e Marcelo E é claro que o Panorama não ia ficar de fora Vem acompanhar essa festa linda Juntinho aqui deles Pra levar pra você em casa E olha Já tem uma musiquinha rolando aqui A decoração tá linda Cheia de convidados especiais E você Vem junto comigo Pra acompanhar essa festa Maravilhosa Aqui em Buenos Aires Restaurante Colher de Pau Vambora, gente! E eu tô muito chique, meu parceiro Tô aqui ao lado desse casal maravilhoso Porque hoje nós estamos comemorando Aqui em Buenos Aires Um ano do restaurante Colher de Pau Que é nosso parceiraço aí na TV Guarapari Que fez parte, inclusive Do nosso Panorama Tour, né? No ano passado Que foi o maior sucesso Tô aqui com Margarida Margarida, meu amor Boa noite Boa noite Que delícia poder comemorar com vocês Muito obrigada pela presença Muito bom mesmo Graças a Deus Muito bom Agora, Marcelo Marcelo Um ano de restaurante Passou rápido? Muito rápido Foi um tempo de aprendizado, né? A gente começou aqui em fevereiro do ano passado E graças a Deus Foi uma demanda bem... Assim, pra gente foi muito grande Foi uma benção pra gente A gente aprendeu muito nesse período Minha esposa aí como chefe A gente conseguiu agariar muitos clientes Muita gente tá gostando dos nossos produtos, né? Sim E tá uma maravilha Graças a Deus Tá muito bom Agora, interessante Porque quando a gente fez o Panorama Tour Que a gente gravou com eles aqui em cima Eles tinham três meses de funcionamento, né Margarida? E aí veio o Panorama Tour E eles falaram Não, a gente quer entrar junto com vocês A gente quer participar Como é que foi esse um ano de participação aí do programa? Foi maravilhoso, né? O pessoal vê na TV a propaganda, comenta Ah, eu vi você na televisão Você é menina da TV Você fez o programa Panorâmico Eu quero te conhecer Eu quero tirar uma foto Muito legal mesmo É muito bom O retorno é maravilhoso E tá feliz com esse primeiro ano? Porque a gente sabe que esse primeiro ano Geralmente acontecem, assim, aprendizados, né? Como disse o Marcelo Vocês vão se adequando Vão aprimorando Sim É, eu como chefe da cozinha, né? Eu fui me aprimorando no sabor, né? No que os clientes mais gostam, né? Você vai cada dia mais aperfeiçoando, né? Os seus pratos Então, pra gente, sim, foi Foi maravilhoso E está sendo muito bom E esse ano, graças a Deus, foi muito bom Agora, mais especial do que comemorar Um ano de restaurante em funcionamento Gente, vocês têm ideia que esse casal maravilhoso aqui Está completando também 35 anos de união, gente É uma vida inteira junto, Marcelo Eu tenho que dar parabéns Nossa, muito bom O dia que eu conheci essa jovem esposa A gente Em seis meses, né? A gente se conheceu Namorou Noivou e casou Gente, mas foi rápido assim? Foi É, aqui é bem rápido Mas foi uma coisa duradoura, né? Foi uma benção pra nossas vidas Então A gente só tem que agradecer Porque a gente está junto A gente tem que agradecer a ela A minha filha A tudo que a gente conquistou até hoje Gente, em seis meses Tudo Acabou tudo Resolveu tudo E vamos embora Vamos embora Naquela época Era o que tinha A gente correu atrás A gente começou a trabalhar Depois Ela já começou a trabalhar Num restaurante E eu trabalhava Na rama de refrigeração E fomos crescendo Montamos uma empresa pra gente Aí agora montamos o restaurante Estamos indo Que legal, gente Sempre junto E declaração, Margarida Pra ele Amor Obrigada Por tantos anos Você está comigo Você me conhecer Você me compreender Um sangue italiano Uma virginiana Às vezes não é muito fácil Muito perfeccionista Mas graças a Deus Ele soube me compreender Em todo o tempo E eu agradeço muito Por ele existir na minha vida Agradeço a mãe dele Que o gerou Que o trouxe pra terra Pra gente estar sempre junto E eu falei com ele Amor O nosso amor Não é só dessa vida Tem outras vidas Porque a gente se completa muito A gente se fala no olhar E é claro que eu tenho Que conversar com quem, gente? Com o fruto desse amor De 35 anos De Marcelo e Margarida Aqui do restaurante Colher de Pau A Bel está aqui comigo Bel, que delícia Poder comemorar Junto com os seus pais Essa bodas, né? De 35 anos de união É, muito bom Como é que é a convivência? Ah, é muito bom Eu falo que, tipo assim Eu convivo só com meus pais Porque eu nunca tive muitos amigos Aí, meus pais saem muito comigo Eu fico só com eles Aí, eu adoro isso É uma delícia, né? É E trabalhar junto com a família Porque ela trabalha junto com a família Você também aqui no restaurante? Sim, eu sou a caixa do restaurante Tem dia que dá muito trabalho Mas vale a pena Vale a pena Deixa uma mensagem aqui Para o seu pai Para a sua mãe Ah, eu queria deixar uma mensagem Que eu amo muito eles E a comemoração mais aqui Não é nem para o ano do restaurante Colher de Pau É pelo aniversário de casamento deles Até porque Se eles não tivessem casado nem nada Eu nem existiria aqui Você é o fruto desse amor Eu sou o fruto desse amor Exatamente Vamos fazer um coraçãozinho aqui, ó Para a Margarida Para o Marcelo De felicidade, não é isso? É Muito bem E a gente continua acompanhando aqui Essa festa linda Quem também tem que participar É obrigatório a participação Nesta comemoração, meus amores É a dona Ilka Que é mãe do Marcelo É mãe do noivo? Mãe do noivo Afinal, 35 anos Está comemorando de novo o casamento? É, de novo Agora, como é que é essa convivência De 35 anos aí De matrimônio do filhão Com a Nora Eu vi que ela é muito apaixonada Da senhora É, tem sido muito bom Eles são Me tratam muito bem Graças a Deus Todos os meus filhos são uma benção E eles também E ela ficou até agradecendo a senhora Pela vida dele É, ela agradece sempre Sempre ela agradece E como é que é para a senhora Poder participar desse momento aqui De festa, de união Ah, muito bom Fico muito feliz de estar aqui Participando Muito bom mesmo Vamos deixar uma mensagem para eles? A mensagem é que Deus Continua abençoando A vida deles E eles continuam assim O que é que eles são São amorosos, né? São Se amando Mesmo que tem muito tempo de casado 35 anos Mas continuam se amando E se tratando bem, né? E isso é o mais importante, né? Com respeito, né? E eu já estou aqui também Com amigos de Margarida E de Marcelo Que vieram para participar Desse momento de festa Anderson Momento de festa E eu sei que vocês são Clientes assíduos Aqui do Colher de Pau Com certeza Colher de Pau Chegou aqui em Buenos Aires E assim Conquistou a gente Pelo carinho Pelo entusiasmo De Margarida De Marcelo Então assim A gente apaixonado por eles E aí esse lugar aqui É maravilhoso Indescritível Estou sabendo até, gente Que o pessoal aqui Abandonou a cidade E veio morar aqui na região Porque gosta de ficar aqui Nessa área mesmo É, aqui é maravilhoso Buenos Aires Já é o pedacinho da Europa Aqui no Brasil E no Espírito Santo A gente está sempre aqui Principalmente no Colher de Pau Que a gente parabeniza Todo mundo aqui Por um ano de existência Porque Margarida e Marcelo Não são simplesmente Excelentes no que serve Eles são Eles têm excelência Na empatia No carisma Que tratam os clientes Eles participam, né Junto com os clientes Eles estão lá dentro Margarida é chefe Está lá dentro Na cozinha Vem aqui Vai nas mesas Cumprimenta todo mundo É, a melhor parte É quando ela faz Um cardápio diferente E traz pra gente provar Então assim A gente está aqui sempre Prova todos os pratos Antes de todo mundo Gente, eu estou achando Que eu tenho que vir mais aqui Nesse negócio de provar aqui É muito bom As provias são maravilhosas E a gente continua Acompanhando essa festa linda Aqui no restaurante Colher de Pau Estou aqui, gente Com a família Com os amigos Curtindo essa festa linda E é uma honra Poder comemorar Junto com a Margarida E com o Marcelo 35 anos de união, né Muito bom, né É bunda de coral, né Muito bom Como é que é você Acompanhando o dia a dia deles Ver o casal, né Chegando a esse tempo Todos juntos Coisa que hoje Não é tão fácil Na verdade Eles que me trouxeram Pra Vitória Então eu já estou com eles Já aqui em Vitória Há 35 anos Junto, né Com a Margarida junto Com a Margarida junto E a gente sente muito carinho Entre eles, né E é verdade Os dois são unidos em tudo Fazem tudo juntos E essa união deles Esse carinho Essa reciprocidade Que eles têm É linda de se ver É verdade E eles fazem tudo juntos mesmo Inclusive Trabalhar juntos, né Comemorando aí também Um ano de restaurante Exatamente Eles são muitos unidos mesmo São muito unidos É verdade Aqui, esse lugar Eles idealizaram juntos, né Eles construíram juntos E sonharam juntos E hoje estão comemorando Um ano, né Festa linda Eu falei pra vocês Que essa festa Ia ser demais, né Afinal de contas Dupla comemoração Um ano de colher de pau 35 anos de matrimônio De Margarida e Marcelo Olha Eu finalizo a minha matéria Por aqui Mas vou te falar uma coisa A festa continua E olha que som delicioso Vou encerrar por aqui Fica mais um pouquinho Com o som da banda Tocando aqui nessa festa maravilhosa Tocando aqui nessa festa maravilhosa Música Que ah, que delícia gente Que honra ter participado desse momento Mandar um coraçãozinho aqui, ó, especial pra Margarida, pro Marcelo, pra toda a família Colher de Pau, que sempre recebe a gente com tanto carinho, e vocês são maravilhosos, tá? Parabéns e muitos e muitos e muitos anos de felicidade pra vocês todos aí, tá? Uma honra ter participado. É isso, sucesso pra eles. Legal fazer parte da história do Panorama também, né? Fazem parte aqui do Panorama Tu. A gente tava lá no comecinho da história do Colher de Pau. Já estamos juntos aí, ó, nesse primeiro ano de restaurante, é muito legal. Bacana. E olha só, antes da gente ir pro intervalo rapidinho, todo mundo curioso pra saber a profissão de Sirlene, lá em Vila Velha, que só trabalha três vezes na semana. Aí, ela respondeu aqui, ela falou assim, Josi, eu sou diarista, já trabalhei todos os dias da semana, mas hoje me doa o luxo de trabalhar só três vezes na semana. Gente, que maravilhosa. Ela se dá o luxo porque ela sabe o valor que ela tem, meu amor. Você tá achando o quê? Você tá certíssima, Sirlene, você nunca errou. Nunca errou, tá? Eu que tô errada, porque meu tempo tá esgotando e a gente tem que ir pro intervalo. A gente tá conversando aqui, daqui a pouco o programa acaba e a gente não para de falar. 7h34 já, tem que chamar o intervalo, vambora? É rapidinho, sai daí não que a gente volta já já. Já estamos de volta e nós temos dicas maravilhosas neste programa, meu parceiro. Vamos falar agora de calêndula moda íntima, meus amores, que sempre tem as melhores opções de peças íntimas, tanto para as mulheres quanto para os homens, tá? Mas hoje vamos especificamente para a mulherada. E olha só essa primeira dica. A meia calça adulto, dedos livres, loba, é a peça ideal para quem precisa de um item coringa no guarda-roupa. Com ela é possível utilizar qualquer tipo de sapato aberto sem que a meia interfira no look. É verdade, a meia da loba, gente, é de super qualidade, tá? É qualidade e preço justo. Vamos para a próxima dica. Calcinha boxer adulto touch mais, loba. É uma peça de lingerie confortável e versátil, ideal para o uso diário. Feita com uma mistura de poliamida, elastano e algodão, ela oferece um ajuste perfeito ao corpo, além de ser suave e macia ao toque. Você tá achando que é só o homem que tem cueca boxer? Não, meu amor, tem calcinha boxer também. Olha só essa que maravilhosa, que é super confortável, como disse o Emerson, tá? E deixa a mulher super livre para os movimentos. Isso, tem outra calcinha agora, a redutora adulto microfibra slim loba. Que tá na tela, é uma lingerie que harmoniza estilo, conforto e versatilidade em uma só peça. Se você deseja uma silhueta mais alongada e atraente, essa calcinha modeladora é uma ótima opção. Tá querendo aquela cinturinha, meu amor, para usar aquela roupinha justinha? Essa é a dica de hoje para você, tá? E a última dica de hoje é que na maioria das vezes um short da Lupo Básico é suficiente para passar o dia sem desconforto, inclusive em momentos que você precisa de flexibilidade e conforto para fazer atividades físicas e terminar seus afazeres domésticos. Esse short loba chama atenção pelo caimento perfeito que acompanha o desenho do quadril e se ajusta confortavelmente pela parte superior das coxas. Gente, eu vou falar que esse short aqui é maravilhoso. Sabe como que eu gosto de usar esse aqui? Um vestidinho curto, que às vezes a gente usa lá um vestidinho mais curto, né? Aí coloca essa peça aqui para poder ter mobilidade na hora de sentar, né? Não ficar incomodada e tal. Eu acho super válido. Tem que ter uma peça dessa aqui para você poder usar com aquelas roupas mais curtas, tá? Faz toda a diferença no conforto e na segurança também da mulher, tá? E vou dar mais uma dica de ouro para vocês. Calêndula Moda Íntima tem os melhores preços da cidade. Peças da Lupo, gente, com os melhores preços. Três lojas para te atender. Shopping Guarapari, Avenida Davino Matos, aqui pertinho da TV e claro, Moquiçaba. Exatamente. Então a passadinha nas redes sociais também está na tela e tem contato também, tá bom? Não perde tempo não. Já entra no Instagram deles, começa a seguir o Instagram para você ter acesso, que eles postam todos os dias lá novidades e promoções. Eu que não sou boba nem nada, eu fico ligada para poder acompanhar. Isso, agora vem para cá porque falar em novidades, vocês estão vendo aí no intervalo do Panorama, já está passando a estreia da TV Guarapari, que vai ser o CondeCast, o podcast do Ricardo Conde, né? Eu adorei esse nome. Gostou? Eu achei que super combinou, CondeCast, achei que super combinou. Isso, já vai estrear esse sábado agora, 10 horas da noite, vai ter o primeiro episódio. Só que a gente, como o Panorama é para frente... A gente é mesmo. Fui revirar ali os arquivos e consegui alguns trechos que a gente vai passar durante toda essa semana de alguns convidados que já gravaram a participação. Vamos ver o de hoje, um pedacinho só do Popinha, que foi entrevistado. Vamos ver. O Zeca Pagodinho tem uma cervejinha do lado. Poxa vida, mas aí... O que deram para você tomar aí, Popinha? Hein? Hein, produção? Aí, deram água para você. Não, não me engano. A partir da próxima... Melhor bebida H2O, minha gente. A partir do próximo... É muita saúde. A partir do nosso programa, nós vamos... Já até pedi para a produção botar lá qual bebida que gostaria de tomar durante o programa. Porque aí, Popinha já falava logo... Pô, aí, tomou água, se engargou. Tá vendo? É isso que dá. Botar água para o cara tomar, dá nisso. Pode tossir, que eu sei que a água faz o mal danado. Não, é muito bom passar. É muito bom, mas pode evitar também, né? Gente, Popinha é a figura folclórica da nossa cidade. Tá imperdível, viu? E olha, não é só ele, não. Tem vários outros programas aqui. A gente vai mostrar um trechinho para deixar vocês com água na boca. Isso, amanhã tem um outro entrevistado que a gente vai mostrar um trechinho também durante toda essa semana. Sábado, 10 da noite, tem estreia do CondeCast. E o Panorama acaba agora, já. Tem estreia no sábado do CondeCast, tem fim do Panorama de hoje, por enquanto. É, até passamos um pouquinho do horário, depois assim, não, ficou um chorinho hoje. A gente volta amanhã às 7 horas. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta ao vivo às 7 da noite. Com muito mais para vocês. E claro, contando sempre com a sua participação, tá? Beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.